A duzentos por hora, mais de mil volts Pensou que era um carro da Volts? Que é lente, não passa do cem Eu prefiro ser rápido, igual a Usain Bolt Acelero e passo por cima Ando no clima que a vida ensina Se eu não inovar saio fora de linha Pra virar uma peça de reposição Não desespero, sigo no trilho Vários caminhos foram percorridos E pra ser o titular desse time Com mais qualidade, sempre evolução Vem sendo conflito interno Capitalismo do mundo moderno Traço seu plano pra virar o jogo E deixar de ocupar lugares subalternos Mudei a minha diretriz A vida nutriz, mas aprendi Não se deve esperar por ninguém Onde a maioria quer te ver cair Chego na cena buscando espaço Fazendo arte igual Pablo Picasso No passo a passo, marcando o compasso Desatando o laço longe do fracasso E eu, sigo em frente Sem medo de acelerar Quem não tá do lado já ficou pra trás Não vai conseguir me alcançar E eu, sigo em frente Sem medo de acelerar Barreiras surgiram, surgiram a quebra Nada pode me parar Na consciência as crenças Que escolhemos como reais Nos leva a tomar atitudes Que nos direcionam pelos ideais Guiando o carro da vida O controle das coisas tá na sua mente Respeite os sinais pela frente Pra não se tornar só mais um imprudente Foco na luta, vencendo a disputa Oculta, manteio a minha conduta Truta sem essa de ideia fajuta Escuta que aqui a vitória é justa A vista é a linha de chegada Em cada acelerada que é dada Vários ficaram pra trás Falharam igual gasolina do Gerata Nosso corpo é um motor humano Produzindo força, não pode parar A mente é uma bateria Transmite energia pro resto andar Positividade e respeito A todos vivem é seguir nessa pista Suas atitudes refletem nos outros No carro da vida é você o motorista E eu sigo em frente Sem medo de acelerar Quem não tá do lado já ficou pra trás Não vai conseguir me alcançar E eu sigo em frente Sem medo de acelerar Barreira surgiu, surgiu a quebra Nada pode me parar E eu sigo em frente Sem medo de acelerar Quem não tá do lado já ficou pra trás Não vai conseguir me alcançar E eu sigo em frente Sem medo de acelerar Barreira surgiu, surgiu a quebra Nada pode me parar Tchau, tchau